A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em Caruaru, Raquel fez a diferença na educação. Aumentou o investimento em 570%. Vê só, foram 64 milhões a mais. O maior investimento da história da educação no município. Além disso, Raquel requalificou quase toda a rede municipal de ensino. Dobrou o número de vagas em creches. Construiu 16 centros de educação infantil. Reformou 100 escolas e ampliou o número de vagas no tempo integral. Com Raquel, a educação em Caruaru se modernizou. Raquel distribuiu 24 mil tablets com acesso à internet para alunos e 2.500 notebooks para professores. Além disso, os alunos têm aula de programação, estimulando a inteligência e colocando todos numa conexão maior com o mundo. A estrutura maravilhosa, meu filho se sentiu em casa. Eu estou vendo uma outra desenvoltura. Ela continua estudando no Machadinho, na escola municipal e participante do SPD. Não por acaso, Caruaru registrou a maior nota no IDEB entre os municípios com mais de 200 mil habitantes. A frente de Petrolina, de Apoatão e até do Recife. Foi um recorde na história do município. Ter uma escola com estrutura, com vários laboratórios, nós temos o laboratório de ciências, de matemática, de informática, biblioteca ampla, com um acervo riquíssimo, quadra polo esportiva, uma piscina. É uma estrutura que qualquer profissional da educação sonha. Eu tenho orgulho de ser professora da rede municipal de Caruaru. Depois de Raquel, realmente o salário foi bem mais valorizado. As escolas tiveram melhorias, principalmente as creches. O povo é bem informado e também quer essa mudança para Pernambuco. Prova disso é que Raquel Lira já aparece à frente de todas as pesquisas do segundo turno. Por isso, ela se tornou vítima de ataques, uma campanha suja que busca estimular a desinformação. Eu gostaria de estar aqui falando sobre Pernambuco. Mas é tanta mentira circulando, desde o resultado do primeiro turno e agora, com a publicação da primeira pesquisa, que infelizmente eu vou ter que falar sobre isso. Não se ganha eleição espalhando mentira, não se ganha eleição espalhando medo, nem muito menos atingindo a honra das pessoas. A minha missão é mudar nosso estado. Pernambuco mostrou isso nas urnas, quando me colocou no segundo turno com a campanha limpa e propositiva. Muito obrigada. Vamos juntos e juntas vencer com a verdade e transformar Pernambuco. Eu estou pronta para esse desafio. Simbora. Mas o pernambucano não é bobo e fomos às ruas para provar que ele sabe o que é verdade ou mentira. E não cai em fake news. Raquel Lira deu aumento aos professores de Caruaru. É verdade ou mentira? Verdade. Acertou. Eles recebiam 700 reais. Hoje recebem mais de 3.800 reais. Raquel não reajustou o salário de todos os profissionais da educação. Mentira, meu amigo. Tá na cara que isso é mentira. Acertou. Raquel sempre garantiu o piso salarial em Caruaru. E em 2022, deu um aumento de 20% a 33% aos professores. Raquel pagou o rateio do Fundeb como mandava a lei. Verdade. Verdade. Aquela é a roxeda. Acertou também. Raquel seguiu rigorosamente a lei federal. No governo de Pernambuco, Raquel vai seguir trabalhando para garantir ensino de qualidade aos nossos filhos e filhas. Vai valorizar os professores do Estado, como fez em Caruaru. Vai colocar o tempo integral no Ensino Fundamental 2. Vai criar o programa Aprender com Saúde em parceria com os municípios. Com atenção básica, nutrição, oftalmologista e dentista. Vai criar o Trilha Tech. Educação profissional integrada ao ensino médio. Vai fortalecer a educação inclusiva de pessoas com deficiência. E vai abrir vagas em creche como nunca. Em Pernambuco, a minha proposta é construir 60 mil vagas de creche. É a creche com a governadora. Essa é a mulher que Pernambuco quer. Pernambuco agora vai, vai com Raquel.